Olá, sou Estela Miranda, estou aqui na London School, em Holland Park, em London, tentando aprender o meu inglês. Eu vim aqui por quatro semanas. É a melhor escola de inglês de Londres, é recomendada pela British do Brasil, e realmente eu me sinto super satisfeita e super grata. Para mim está até difícil falar português, olha só, é a minha terceira semana, eu já estou com problemas de falar em português, porque o inglês aqui é maravilhoso, você estuda o dia inteiro, de manhã você tem, por exemplo, no meu caso, você estuda em grupo e de tarde vocês têm o que eles chamam de one to one, você tem um professor particular, então você tem o dia inteiro estudando inglês e depois você junta com outros colegas e a gente sai, vai em pubs, em restaurantes ou em museus, e aqui você tem a oportunidade de conhecer estudantes do mundo inteiro, esse mix, essa mistura de culturas é maravilhoso, porque você convive, você é estudante durante a semana e, por exemplo, no final de semana você vira turista e você convive com estudantes de várias nacionalidades nessa escola, que realmente eles organizam da melhor maneira, eu me sinto super segura, é a minha primeira vez sozinha em Londres, eu estou aqui por quatro semanas, essa é a minha terceira semana e eu posso jurar para vocês que meu inglês realmente progrediu. Realmente, London School é um lugar maravilhoso aqui em London, em Holland Park, uma área espetacular e uma escola realmente única. Venham para a London School!